Música Motivação hoje com a Tainá, mãe de Jesus. Sim, é isso que você ouviu, a mãe de Jesus. Bem-vinda, Tainá. Obrigada, Tainá. Obrigada. Tô falando a verdade, né, Tainá? Sim, mãe de Jesus. É. Porque o nome do filho dela é Jesus. Mas antes, deixa eu agradecer também a Blue Ideias, que deixa nossas lembrancinhas aqui. Inclusive, a mãe Tainá já quer uma lembrancinha. Já tô de olho nesse porta-joia aí. A Tainá não quer me dar, mas ela vai me dar até o final do programa. Vou convencer. Tá vendo? Se você quer ter uma lembrancinha dessas, da Blue Ideias, você pode entrar no site deles e eles enviam pra todo o Brasil. Ou se você é aqui da região de Blumenau, eles têm a loja deles também. Maia Cortinas Enxovais, aqui de Blumenau pra toda a região, cortina sob medida, tá? No teu espaço, do jeitinho que você quer. E a Metal Clean Móveis e Equipamentos Hospitalares, que aluga equipamentos pra toda Santa Catarina e vende pra todo o Brasil. Tainá, como é que foi essa história ali de colocar o nome de Jesus no teu filho? É uma história comprida. Então, vamos que a gente tem tempo. Na realidade, eu sempre quis, né, colocar... Não queria colocar... Eu não tinha ideia de colocar Jesus, Jesus somente, né? Ah, Jesus alguma coisa. Pra não ficar, né? Mas o Senhor falou o meu coração e aí eu resolvi colocar só Jesus. Mas a intenção de colocar só Jesus era pra que realmente o Senhor fosse lembrado, né? Durante... Porque às vezes tem gente que... Amiga, deixa... Vamos começar de novo? Não, podemos continuar. Não tem erro, não tem erro. É tudo aqui, ó. Como tem que ser? Pode ser, do jeito que é a realidade, amiga. Na verdade, eu tô muito nervosa. Ela tá nervosa, mãe. Normal, gente. Faço parte do show. É que, na verdade, a gente já é amiga há muito tempo, né, cara? Sim, muito. Muitos anos, né? Muitos anos. Muitos anos. E aí, na frente do microfone, é outra história. A gente dura o papo ali, fica o quê? Duas horas? A gente ficou outro dia tomando café? Meu Deus, e não passava... E não passava o tempo. Eu já queria me largar e eu não deixava. Agora, minha filha colocou o microfone na minha frente e não parece, mas eu fico muito nervosa. É, mas vai continuar. Tá, vamos começar de novo, então eu vou lá. A gente continua. Daí, continuando, tu queria, na verdade, homenagear e que as pessoas lembrassem o nome de Jesus. Isso, isso, ó. É que eu não consegui me fazer entender. Mas a gente tá entendendo. Vou começar o meu raciocínio de volta. Tá. Porque a intenção fosse, era realmente que as pessoas lembrassem, né, de Jesus, enfim, do sacrifício que ele fez por nós, né, essas coisas. Mas por quê? Porque hoje em dia tem gente que, tipo assim, ó, fica o dia inteiro, sabe? Ou fica dias sem ouvir ou sem falar de Jesus. E aí a minha intenção fosse que quando meu filho chegasse nos lugares, levasse o nome dele. Ele não só com a conduta, né, mas com o próprio nome. Sim. Entendeu? E aí... Tem a história de Jesus, né, por nós. É, sabe? E eu queria realmente, né, acho que tem um propósito, né? Não foi assim, ah, eu vou colocar porque, enfim, a gente, quando a gente, quando ele é, eu tava grávida, a gente falava assim, ah, como é que vai ser o nome? Aí a gente falava, ah, é Jesus. Aí as pessoas falavam, nossa, Jesus. Eu lembro que eu também, acho que é normal as pessoas perguntarem, mas é porque eu também perguntei. É, porque acham estranho, diferente, né? Aham. É, mas não é, existe um propósito, né, por trás da escolha do nome e... Acho que toda criança que vem aqui tem um propósito, né? Os filhos são herança do Senhor. São. São flechas na mão do guerreiro. E como flechas, eles têm um alvo a ser atingido. O alvo é o Senhor. O alvo, a gente tem que direcionar os nossos filhos... Sim. Pro alvo que é o Senhor Jesus. Então, esse foi, assim, um dos principais motivos, né? Pra que, quando ele chegasse no local, não só com a conduta dele, mas sim com o nome, ele levasse... Ah, o Senhor levasse Jesus. Que as pessoas lembrassem... Isso, de Jesus. Que Jesus veio por nós. Isso, morreu por nós, sacrificou, né? E nos ama. E tem uma coisa muito engraçada, assim, que eu gosto muito de falar. Quando eu fui mãe, eu costumo dizer, né, que a mãe, ela sente um pouquinho, um pouquinho, assim, do amor que o Senhor tem por nós. Eu olhava, eu lembro que quando ele tava no berço, lá, eu recém, né, parida ali, tinha recém tido o filho. E aí, eu olhava pra ele, assim, no berço, e eu olhava, assim, meu Deus, que amor é esse? O que eu tô sentindo? Sabe? E é, realmente, tu é mãe de dois filhos, assim, como eu também. E eu garanto que quando tu olhava pro teu primeiro filho, quando ele nasceu lá, tu sentia um amor tão grande que é algo que tu nunca sentiu por outra pessoa ou por alguém. Gente, isso não é brincadeira. Quem é mãe sabe disso, quem é mãe que vê, eu olhava o filho, assim, dormindo no berço pela primeira vez. E aí, eu lembro que eu chorava, porque eu lembrava, assim, eu falava assim, eu falei, Senhor, isso não é nem metade do amor que o Senhor sente por mim. E tu passa a amar cada vez mais o teu filho, né, quando nasce, saiu de ti, tu vê que é um ser que invadiu a tua privacidade, primeiro. Mudou a sua vida, né? É, invadiu a tua privacidade, tu recebeu uma visita, mas essa visita não vai embora, né, ela vai ficar ali na tua casa, né, dia e noite e ainda vai te sugar. E tu vai ficar servindo, né, ela. O tempo inteiro, 24 horas, detalhe, mas tem que dar banho, trocar a fralda, amamentar. Então, assim, é uma pessoa que invadiu a tua privacidade e tu pensa assim, o que eu fiz da minha vida, né, porque até ontem na barriga eu podia ir pra lá, eu podia ir pra cá, eu dormia, né, a hora que eu queria. Fazia o que eu queria e esse foi um dos principais desafios que eu tive também como mãe. Que era, tipo assim, ah, tu fazia o que eu queria, na hora que eu queria, enfim, né. Aí chega, chega um serzinho que muda a minha vida por completo, que eu sinto um amor que, meu Deus, não cabe no meu peito, entendeu? Não só com ele, mas com o Esther também, que é a minha segunda filha. É, sabe, é um negócio assim... Tu passa a amar aquela noite mal dormida. É, é verdade. Tu passa a amar uma amamentação que muitas vezes, tem muitas mães que passam por, né... Que é muito difícil, né. Que é difícil, graças ao bom Deus deu tudo certo pra mim. Tu passa por aquela fralda que passa até a nuca. Tu diz o que que eu vou fazer, tu tá saindo de casa já atrasada, né. É verdade. E vem aquela fralda que vai até a nuca. Tu faz o que? Tu passa a amar mais ainda, é algo inexplicável. Então, como tu fala assim, Jesus, ele nos ama nas nossas imperfeições, nos nossos defeitos. É parecido o... sabe, mas é óbvio que o amor de Deus é muito maior. Mas é parecido o amor que a gente sente pelo nosso filho, assim, sabe? Porque a gente aceita, né, e direcionar eles pra um caminho que seja... Certo, né? Certo para o Senhor. Acho que torna a maternidade mais leve. Porque às vezes a gente tá passando por tanta dificuldade, né, na criação. Criação, ou... É... Ou pra ensinar realmente, né, o que é certo. E não é fácil não, gente. É muito difícil criar filho. Mas eu acho que o fato com o Senhor, né, é mais leve, é mais leve. Então, se a gente pede auxílio do Senhor nessa maternidade, na caminhada da maternidade, vai ficar muito mais leve. Com certeza. E trabalho? Como é que foi tu conciliar o trabalho com a maternidade? Então, é... Eu não... Não... Tava trabalhando na época que eu fiquei grávida, né? Cuidava só da minha casa. Enfim. E aí... A conciliação do trabalho foi, tipo assim, eu trabalhava em casa, cuidava de cachorros e tal. Tinha um hotelzinho. Então, pra mim, foi tranquilo, né? Ele era pequeno, tinha contato com os cachorros, né? Então, tu trabalhava, né? É, mas... Meu Deus, né, gente? Mas, digo assim, ao mesmo tempo, não era fora, entendeu? Não era, né? Não era... Eu já... Eu comecei a empreender um pouquinho antes de ter um filho. Mas trabalhava dentro de casa, não era fora, né? Então, aí pra mim, acho que foi mais fácil, né? Eu fazia o meu horário, eu atendia quantos clientes eu podia atender. Então, é muito mais tranquilo, né? E trabalhar com cachorro é tudo de bom, né? Meu Deus do céu, então... Usa mãe e condiciona mãe. É, então... Era bem tranquilo. E tanto é que ele tem... É engraçado que ele tem... Ele ama cachorro, ele tem convívio desde pequenininho. E a segunda, já que não teve esse convívio tão grande assim, já tem um pouco de medo. Mais arisca. É. Então, mas... A rotina muda muito, né? Amiga, então... E por várias vezes eu fiquei me... Sabe? Ai, meu Deus. Que cansada. Ai... Reclamando, murmurando, né? E sobre isso, sobre... Às vezes que a gente tem alguma mãe aí ouvindo a gente, de repente, né? Com certeza vai ter... Que tá cansada, que tá murmurando, reclamando da maternidade. Lembre que... É... O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. E... Ele nos dá força, né? Pra seguir essa maternidade, pra fazer com que fique mais leve. Eu acredito que... Depois que eu entendi isso, as coisas melhoraram e mudaram completamente. Sabe? Porque quando você é mãe, você tenta ser alguém melhor, né? Você tenta ser uma pessoa melhor. Até pra passar isso pro seu filho. Como o meu filho tá me vendo, né? Isso, como o meu filho tá me vendo. E as crianças aprendem, assim, ó. Minha, pra perder coisa errada, é num já. Mais rápido que o certo. É num já. E o certo, você tem que ficar batendo, repetindo, batendo, repetindo. E isso, às vezes, se torna cansativo. Mas a gente tem que ensinar, né? Então, tem que bater, tem que repetir, tem que... Gente, bater é tipo o que eu digo assim, ficar batendo na mesma tecla, tá? Pelo amor de Deus. Não pense que é. É ficar batendo na mesma tecla. Tem que repetir, né? Tem que ter paciência. É difícil, mas, enfim. A gente consegue. Tem uma frase que eu até postei recentemente na rede social, é... Eu vi. Uma amiga até me mandou. Uhum. Tenha paciência com os teus filhos, assim como Deus tem contigo. Nossa, ele tem, né? Muita. Então, aquilo é uma... Pra mãe, né? É. Porque a gente perde, realmente. Eu, de vez em quando, lá. Gabriel! E nós não somos perfeitas, né? A gente não é perfeita, a gente tem que ter um norte... A gente tem que... Ninguém aqui vai atingir a perfeição, gente. Longe, tá todo mundo muito longe aqui de ser perfeito. A única pessoa que veio perfeita aqui é Jesus. Então, nós temos que ter um foco que é ele. Né? Chegar mais próximo dele, da conduta dele, do que ele faz. E aí, repetindo de novo. Ou batendo a mesma tecla. Fica mais leve, fica bem mais fácil. Sabe? Então... Eu vejo o meu lá em casa, o Gabriel, ele era tranquilo, calmo. Ainda meu marido falou assim, não, ele é agitado, quase tá. Veio meu furacão. Ah, é? Vem. Veio o furacão pra mostrar. Gente, por que o segundo filho é tão diferente, né? Meu Deus! Ela vai, ela arrisca. Nossa! Faz isso, faz aquilo. Ela é muito ativa. Só que assim, o que um tem é diferente do outro. O Gabriel já falou mais cedo, ela já não fala tão ainda, muito bem. E assim, um é diferente do outro. Eles vêm pra somar, pra nos inspirar, pra nos fazer evoluir, pra nos fazer entender. Muitas vezes, aquilo que a gente julga em outros, porque o melhor filho pra criar, gente, é o do outro. É. É o do outro. É muito mais fácil, igual a grama do vizinho, sempre é mais verde. É verdade. Então, assim, eles vêm pra nos moldar, pra nos ensinar a paciência, principalmente. E a gente tá criando um ser... É muito difícil você, hoje, criar um ser humano. Nossa, é muito difícil. Porque você é reflexo de tudo. É. E eu vou fazer um adendo desse reflexo, né? A gente tem, né? Claro, tentar ser pessoas melhores sempre. Mas, é, introduzir... Ah, Ternal, mas como que eu falo de Jesus pro meu filho? Como que eu falo? Ele é tão pequeno, ele não vai entender, gente? Ele vai entender. Música. Ele vai entender música, histórias. Seu filho vai entender o seu filho. Bebê, gente. Deixa o seu filho no quarto, orando sozinho. Bebê, ó. Fala pra ele, olha, agora você vai orar. Ensina, ora com ele, sabe? A gente tem... Eu fiz, né? Tem uma mania sempre quando o Jesus reclama de dor e tal. Alguma coisa assim. Ou quando alguém tá doente, assim, né? Aí eu tenho... Eu falo assim, olha, vamos lá orar. Aí o Esther tá com febre. A gente pega, vamos lá orar pra Jesus curar a Esther da febre. Ele tá com dor. Eu falo assim, deixa a mamãe orar por você. Ah, não sei o quê. Fé, né? É. E aí, outro dia, faz um tempinho já, eu recebi uma foto da professora. É, na sala de aula. Ele tem o quê? Meu filho tem três anos, gente. É isso, gente. Aí, é introduzir o Senhor nas pequenas coisas da sua vida, da vida dos seus filhos. É. A professora mandou uma foto com ele, orando pela amiguinha que tava com dor de cabeça. Olha só. Ele passou perto e ouviu a amiguinha reclamando pra professora que ela tava com dor de cabeça. Ele falou assim, posso orar por você? Aí ele foi, orou, a professora mandou a foto. Ele tem quantos anos? Três anos. Três anos. Entendeu? Então, são pequenas coisas que a gente introduz na vida deles e que eles vão, você não precisa ensinar pro seu filho. Ah, o que é errado, o que é errado. Basta você ensinar o que é certo, entendeu? Longe dos seus olhos, eles vão repetir. Entende? Que nem ali, eu ensinei pro meu filho isso. Longe dos meus olhos, ele foi lá e repetiu algo que eu ensinei pra ele. Que grandioso é isso, né? É, entendeu? Então, a gente fica, eu fico assim, nossa, na hora eu fiquei emocionadíssima, assim, né? Meu Deus, né? Mas, é... E como tu lida com a rede social nesse, nesse meio todo? Como assim? É, tu divulga em rede social alguma coisa, publicações? Muito pouco, porque eu sou um pouco meio aloprofile, assim, né? Sobre a minha vida, né? Na rede social eu divulgo coisas de Jesus, de Deus. De frente da amiga Q, né? É, então, a minha vida, muito pouca gente sabe, assim, mas assim, ah, tem alguma coisa legal que eu quero compartilhar, algo que Deus falou comigo, eu vou lá e divulgo, entendeu? Mas não eles, assim, é bem pouco, assim, né? E até deveria mais, porque de repente pode usar, né, de... Alguém pode usar como exemplo, como... Enfim, né? Mas é algo que eu tenho que precisar mudar ali, que eu não gosto muito de aparecer, não. Entendi. É, por isso que eu deixei o programa rodando no início. É que eu não gosto. Porque isso é uma... É a maior dificuldade das pessoas hoje, né? É, entendeu? É, é... Tamar, isso tu tem já, né, tira de letra. É... Gente, quando eu comecei na rede social, isso eu já falei várias vezes, até na minha rede social. Eu lembro, eu lembro, eu te acompanhava desde o... Eu não sabia fazer stories, eu entrava ao vivo o tempo todo. Sério? Eu não sabia como é que eu fazia aqueles quadradinhos, era novo pra mim, né? Não é que eu... Mas eu queria fazer, e foi, metida. Como é que faz aqueles risquinhos, né? Eu falava os stories. Ah, tu vai lá, clica, né? E é no ao vivo. Não, é. E eu chegava no lugar ao vivo. E é impressionante como o Instagram atualizou e quantas funcionalidades que ele tem hoje que dá pra você, né, usar e fazer, né? Aham. Mas eu não gosto muito de aparecer, não. Aí eu também não... Eu já... Aí os meus filhos também não gostam. Então, tipo... Eu acho, né? Enfim. E a internet tá tão... Né? Essa... Essa área de... Comunicação. Como fala? De comunicação, de internet. Hoje em dia... Uma terra assim, né? Tá tão grande. E aquela inteligência artificial também, sabe? Tem umas coisas assim que realmente assustam, assim, sabe? É. Mas a gente tem que saber usar isso com sabedoria. Isso, é. Por exemplo, eu trabalho com o celular. E se for ver, assim, hoje de manhã, enquanto que a gente tava aqui, não é a primeira gravação, a Thay já tava antes. É... O celular é pouco que eu pego. Eu uso muito o celular pra trabalho, pra responder. Às vezes as pessoas perguntam, meu, se tu não respondeu, eu demoro... Gente, eu uso pra trabalho. Uhum. Eu não fico lá só vendo a vida dos outros passarem. Então, tu tem que saber por que tu tem o celular. Claro que tem um momento que às vezes eu olho um videozinho, né? O meu marido gosta de jogar uns vídeos pra mim, eu jogo pra ele alguns outros, de coisas diferentes, entretenimento, fazer a pessoa riu, pensar. Uma das coisas que eu já falei pra ti, vou falar aqui pro pessoal também, que a Thay mandou anos atrás que tu tava morando, agora não sei, mas era lá pra cima. Roraima. Roraima. Aham. E ela me mandou pra escrito, amiga, eu gosto de te acompanhar porque tu me faz pensar. Isso, aham. Aquilo ficou muito marcado pra mim como se fosse um slogan. Poxa, o que que eu estou fazendo na rede social? Aham. Porque assim, hoje todo mundo é um influenciador, todo mundo é um blogueirinho, todo mundo, na vida real ou na internet. E o que que tu tá passando pras pessoas que fazem elas pensarem? Você não tem que fazer elas pensarem de uma forma que tu tá impondo algo. Mas que elas comecem a fazer uma autoanálise do que elas querem, do que elas podem fazer, do que elas não querem mais. Porque às vezes o que é bom pra mim pode não ser bom pra outra pessoa, mas o que eu faço pode não agradar a pessoa, mas ela não ficar com aquele julgamento. Porque o que mais tem na rede social é cancelamento. Cancelamento. E cancelamento de pessoas muito próximas. Porque são as que mais vão te julgar. Ah, Thay, vou dar um exemplo da Thay. A Thay me segue, tá gente? Mas ó, vamos supor assim, a Thay viu lá vários conteúdos meio legal, que ela gostou. Ela também falou essa frase legal. Eu postei algo que não condiz com o que ela vive, com o que ela gosta, com o que ela acredita. Pronto. Vou deixar de seguir. Então assim... E as pessoas fazem muito isso. Muito disso. Aí eu penso assim... Aí eu falei pra Thay outro dia, teve uma pessoa que se converteu e fez isso. Porque não... Porque tá naquele primeiro amor, aquela coisa... Nossa, o que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César, o que é certo, o que é certo, o que é errado. Tudo bem, eu respeito a pessoa. Mas até que ponto a pessoa tem um respeito ou admiração pelo outro? Isso são exemplos que eu digo assim, de como usar a rede social. Hoje eu vou ser amiga de uma pessoa, ou você potencializa ela mais, ou você enobrece ela, você ser cúmplice dos teus amigos. Isso aí. O que é cumplicidade? Poxa, vou apoiar a Thay. A Thay tá fazendo um trabalho que ela vem pra Blumenau, nossa, de que forma eu posso contribuir na vida dela, que vai ser bacana, que vai ser importante pra ela. Em pequenos gestos que são fora da telinha. E a gente cria, né? Ai, vou ajudar os meus amigos. A gente cria uma rede de apoio. Que nem te levei lá pra conhecer o negócio da minha amiga, o Levis, entendeu? Que tu que é minha amiga, ela também. Vai criando vínculos. Inclusive, cria uma rede de apoio pra que um engrandeça o outro, sabe? Eu creio muito nisso. E trazendo essa parte da influência, né? Da gente se influenciar. Quem são os principais influenciadores dos seus filhos? Trazendo pra maternidade. O que que eles assistem? Quem é o herói dele, né? Quem é o principal herói dele? Quem é que influencia ele? Tem acompanhado isso? Você tem visto o que ele tá fazendo? O que que ele tá vendo? Sabe? Você tem ensinado o certo? Você tem sido um bom influenciador pro seu filho? O que que eu tô passando pra ele? Isso é. O que que eu tô passando pra ele? Eu tenho sido um influenciador de Jesus? Ah, o meu... O meu... O meu principal influenciador é Jesus. O que ele faria, eu tento fazer igual. O que ele agrada daquilo que tá te fazendo? Isso, entendeu? O que ele faria, eu pensei assim, ah, o que Jesus faria. Nem sempre eu consigo dar tempo à nossa reação. Às vezes, nem sempre dá tempo de pensar. Ai, o que Jesus faria nesse lugar? Mas a gente tem que pensar nisso, né? Nem sempre dá. Ah, é, é. Errados. A gente, a gente... Deus te perdona o aprendimento, né? Mas... É, acompanhar, né? O celular, ele é uma ótima ferramenta, sabe? Tem até um... Vou fazer uma propaganda aqui, não sei se eu posso, de um aplicativo. Que é um aplicativo de bíblia que tem pra adulto com devocionais, que é o YouVerso, e tem a versão infantil. Que legal. Que é muito legal, que eu uso sempre, que é com historinhas bíblicas, aí você vai avançando, sabe? Que bacana. É, chama aí o YouVerso, só que é a versão infantil. É só baixar lá. E... E daí você vai avançando, e as crianças adoram, e tem joguinhos. É como se fosse, tipo, um devocional pra criança, sabe? Porque eu vejo as pessoas muito com o devocional, com o café com o meu pai, né? Isso, é. Gente, não tem esse livro. Não, mas... Mas eu tenho bíblia. Gente, mas não precisa ser a melhor bíblia, ou melhor... Sabe? Às vezes, você nem tem tempo pra ler. Mas não deixa. É. Joga ali, baixa o aplicativo, em cinco minutos você faz o devocional lá. Palavra do dia. A gente entende que a vida é corrida, a gente entende que, às vezes, você precisa... Você não tem o tempo que a maioria das... Que, às vezes, as pessoas têm e tal. Que a blogueira, ela tem que postar, ai, café com o meu pai, minha xícara de café. Não dá pra fazer isso. Nem todo dia dá. Entendeu? Outro dia eu postei uma xícara de café, minha bíblia... É. Com o meu pai, eu coloquei. Nem todo dia faz. E tu tem dois filhos, né? Tem dois filhos. É todo dia que tu consegue fazer isso? Não. Não é todo dia. Mas você consegue ir lá, olhar um versículo da bíblia, dois minutos, três minutos... Parou o carro no estacionamento. No estacionamento. Deu um tempinho. Acabou o dia. Chegou, tá na frente da creche, esperando o filho sair e dar uma olhadinha. É, tá no trânsito. Ora, outro dia eu tava ali no trânsito da BR, comecei a orar, ouvi o louvor. E tem até uma... Bati até uma foto minha chorando, porque a presença do senhor foi tão forte ali. E a gente se emociona. Enfim, o senhor fala onde você estiver, sabe? Você não precisa estar sozinho no seu quarto. É óbvio que isso é maravilhoso, né? Mas às vezes você não tem tempo. Nem todo dia você consegue fazer a mesma coisa, sabe? Às vezes você precisa entregar algo, né? Agilidade. Enfim. Mas você consegue parar dois, três minutos pra orar e falar, ai meu Deus. Ou agradecer. Principalmente com seus filhos. Antes de dormir, eu sempre peço pra... Eu oro com Jesus e eu pergunto pra ele. Quais coisas que você quer agradecer, né? Hoje. Sabe que uma das minhas orações que eu sempre tento colocar à noite é que Deus ligue no céu e na terra. É. Isso aí. O que tá ligado no céu estará ligado na terra. Isso. E quais coisas que você quer agradecer hoje? Você vai se... Pergunta pro seu filho, quando você for orar com ele. Pergunta quais as coisas que você quer agradecer. Você vai surpreender com a resposta. Porque são coisas tão simples, assim, que ele vai falar, sabe? São coisas tão... Às vezes que é óbvia pra vocês. Pra você. Ai, eu quero agradecer a vida da mamãe. Ai, eu quero agradecer. Sabe? E... Enfim, são coisas simples que... Que a gente vai se surpreender. Entendeu? É... Outra coisa. Pra você também, uma dica ali pras mães também, né? Pra... E nem caia essa... Essa... Deixar gravado essa paternidade de Deus nas crianças. É... Você apresentar... É... Deus como o papai do céu. Porque ele tem um papai na terra. Mas ele também tem um papai no céu. Né? Então, eu brinco muito com... Com Jesus. Que... Eu falo... Eu fiquei, assim, um tempão ensinando pra ele que ele era um príncipe. Que ele... A Estéria era uma princesa. Que ele era um príncipe. E aí, eu fiquei... E aí, até teve um evento na igreja que eu participo. Que era... É... Encontro de Jesus com... Encontro de príncipes e princesas com Jesus. Então, durante aquele tempo ali, eu fiquei ensinando pra ele que ele era um príncipe. Mas eu deixei bem indicado pra ele. Por que que você é um príncipe? Aí, se você perguntar hoje pra ele por que que ele é um príncipe... Você é um príncipe? Ele vai falar pra você que sim. Aí, você vai perguntar. Por que que você é um... Porque eu sou filho do rei. Entendeu? Então, deixar bem claro essa paternidade. Às vezes, é... Eu não sei como é que tá a... Né? A situação de mãe. Às vezes, seu filho, de repente, não conhece o pai terreno. Mas ele conhece... Ele precisa conhecer que ele tem um pai. Sim. Acima de todos, sabe? Então, pra deixar bem gravado ali, apresentar Deus como... Ah, o papai do céu. É uma coisa boba, mas que vai cravar essa paternidade de Deus na criança. Entendeu? Eu tenho um papai no céu. Tu também tem um papai no céu. Entendeu? Então... Legal. E olha só, pra quem não ia falar muito, o programa tá chegando ao fim. Né? Tá acabando? Tá, obrigada. Não, é só o começo da... Tá vendo? Dá pra fazer dois blocos. É. Eu vou te convidar pra próxima. Então, falar um pouquinho mais de Deus e desse amor todo. É verdade. Com as crianças crescidas. Mas que Deus abençoe muito a tua família. Obrigada. Em nome de Jesus. Que Jesus cresça. Que a história cresça com bastante... Amém. Presença dele. Obrigada, tá amiga? Amém. Obrigada. Obrigada a você também que tava nos assistindo. Até a próxima motivação. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma